Música A mãe, quando vocês veem, é por volta de 1,78m, contando quase 1,80m. O peso ainda não está definido como vai ser o peso final, porque nós estamos fazendo vários testes, mas por volta de 60, 70kg. Mas isso é irrelevante porque o paciente não vai sentir nada disso. A máquina vai ser responsável pelo equilíbrio do paciente e do peso do próprio óbio e esqueleto. Todos eles já tiveram contato, já entraram, já testaram, eles já se sentiram fascinados, como qualquer um de nós que viu a máquina, porque ela não só é inovadora e complexa, mas ela é muito bonita, muito elegante. Eles acharam, inclusive, que eles gostariam de ter a máquina assim mesmo, sem nenhuma cobertura, como a gente imaginou inicialmente, porque eles acham mais realmente emocionante ver toda a tecnologia que está envolvida, porque, se vocês parem para pensar, tudo isso aqui é necessário para substituir um segmento da medula espinal que foi lesado. Toda essa tecnologia aqui é requerida para realizar as funções da medula espinal. Nunca foi feita a interação que nós estamos tendo aqui, esse diálogo bidirecional entre o cérebro e o corpo de um paciente com esse tipo de lesão, com uma máquina dessas, nunca foi feito. Isso não é um exoesqueleto passivo que simplesmente só se move sem oferecer nenhuma resposta ao paciente. É uma interação literal em ambas as direções. E essa interação nunca foi feita dessa maneira. Então, nós estamos navegando num território completamente inexplorado. E, como eu disse, a demonstração da Copa é apenas o começo dessa interação. É quase que uma coisa emblemática mesmo para marcar o começo dessa interação. Toda a parte de controle, toda a parte de controle que vem da atividade cerebral é algo totalmente novo também. E também esse é um primeiro exoesqueleto que tem feedback tátil, que permite que a pessoa sinta onde os pés do exoesqueleto estão pisando, de tal maneira que ela possa ter uma experiência realmente real, como se fosse o corpo dela que está caminhando. As sensores vão ficar no pé, na planta do pé, e vão entregar esses sinais no braço da pessoa, que vai imaginar, a gente já sabe pelos outros estudos que a gente fez com os pacientes, que eles vão imaginar as pernas andando e se locomovendo e pisando no chão através desse feedback que eles recebem nos braços. Quando eles olham no espelho, eles vêm se vestindo com essa... Não é nem uma máquina, nem um pedaço de tecnologia, é uma grande esperança para todos eles. Eu acho que é emocionante para eles e para todos nós. Não teve a primeira experiência de cada um deles. Todos nós aqui nos sentimos extremamente comovidos, porque é uma sensação muito única, que nenhum deles imaginou ter. A gente nunca teve a perspectiva de estar tão adiantado do ponto de vista clínico e de ter resultados tão interessantes do ponto de vista neurocientífico. Da maneira que a gente teve nesses cinco meses, desde dezembro, novembro, nós temos aqui vários achados inéditos que vão ser alvo de pesquisas nos próximos anos, durante muito tempo. Tem gente do mundo inteiro trabalhando, vindo aqui já em São Paulo, até a Copa do Mundo. Alguns de nós vamos ficar aqui até a Copa do Mundo, mas o ir e vir é constante. E esse laboratório está funcionando quase que 24 horas por dia, até altas horas da madrugada e logo cedo de manhã, porque é uma tarefa que é muito difícil, evidentemente, mas que deixa todo mundo basicamente eletrizado com a perspectiva de realizar tudo o que nós nos propusemos e que para muitos era considerado impossível. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti